Vocês me pediram tanto pra eu trazer esse jogo de celular Android e de graça Que é o European Luxury Cars Que numa tradução livre seria Carros Europeus de Luxo E vamos testar pela primeira vez, ver qual é que é esse jogo Porque tem mansões, tem carros, personalização, muitos mapas Acabei vendo o trailer, como eu falei, não aguentei Mas eu quero, eu aguentei pra jogar com vocês aqui Falaram que é sensacional E pior que já tem mansão já, galera Olha só que lindo esse lugar O chão brilhando, polido Passaram o omo, galera, pra deixar escorregadio Que não fazia isso no quintal de casa quando era pequeno Porque dava aquela escorrecada Era o playground em casa E começou bem bonito esse jogo Vocês me recomendaram muito no campo dos comentários Peraí, peraí, é mentira É um robozinho aspirador Olha, galera, que da hora Já pelo robozinho, você já deixa o like E se inscreve no canal Marcosino Porque todo dia, 7h23, tem vídeo novo Aqui no canal Beloto Plays Aqueles balões que lembram ali Forza Horizon, não lembra nada não Mas o gráfico tá muito bonito Muito bonito esse chão aqui Olha a moça ali, ó Olhando minha Mercedes Que nem a minha Mas tudo bem Vamos dar um play aqui Vai ver qual é que é desse jogo Então você já fica até o final Pra ver se vale a pena ou não vale Porque eu quero mostrar tudo aqui Temos essa Mercedes, né Porque aqui é uma concessionária Você achou que era o quê? Uma açougue? Não Pior que tem uma oficina de Tânia ali atrás Tem muita coisa fazendo esse jogo O que tá me incomodando É uma atendente curiosa Fica andando pra um lado e pro outro Tá mais curioso que o robozinho Que fica limpando a empresa Aqui, ó lá O robozinho vem e ela vai também Temos... Nossa, olha só isso aqui, mano A BMW Temos uma Audi A4, provavelmente Audi também Versão família Pra você levar a galera toda Temos uma Porsche Deixa eu ver o que tem mais Mano, eu tô muito encantado com o robozinho Eu quero comprar o robozinho Nossa, Audi R8 Mano, só nave, velho Olha, Bugatti Lógico, né Carros europeus de luxo vai ter o quê? Uno Não vai ter, desculpa Uno é um carro muito bom Nem gol quadrado Mas só vai ter de luxo Não, se for um golzão Com o Roger B e tal Vai ter sim Bugatti Veyron Konezeg Meu Deus, eu achei que não acabou não Lamborghini Gallardo Maqui... Opa, opa, opa Vorta McLaren aqui Mercedes Evoque Nossa, Rolls Royce Carro que eu nem sei qual que é Eu não tenho nem roupa Pra entrar nessa concessionária, galera Pra dirigir um carro desse, galera Você tem que ser graduado Já não sou Eu não consigo nem entrar no carro Imagina a concessionária Ah, esse aqui já dá Esse aqui já dá pra comprar Já dá pra financiar na caixa aí De 36 anos Bugatti mais nova Que tá aqui no cenário Fazendo looping aqui Não sei se vocês perceberam IBM e voltando Ixi, não Tem muito carro ainda Estamos em Alston... Alston Marte Nossa, Ferrari Ah... Eu vou começar com essa Ferrari Eu vou começar com essa Ferrari Porque teve uma atualização nesse jogo Que... Que vocês vão entender já Pera aí Vamos pro Paint Shop Olha que da hora, mano Liga o fórum Meu Deus do céu, véi Que jogo bom Pô, vocês recomendaram coisa boa, galera Geralmente a galera manda uns jogos assim Ah, joga tal coisa Eu vou ver o jogo Não é tão bom Mentira, vocês só recomendam jogos bons, galera Então já manda aí no comentário Um jogo bom aí que você acha Não os óbvios, né Tipo Need for Speed Não, aí é muito óbvio Mas o jogo é bem trabalhado, é, hein Ali tem estilo Com cor preta, né Eu gosto de Ferrari amarela Mas sei que a maioria da população não gosta Então eu vou colocar roxo, né Porque aí tu não vai adorar Mentira, não vou não Vou colocar um vermelhinho assim Ó, deixa assim Assim tá ótimo As rodas Eu vou dar uma escurecida na roda Isso, nossa Que linda escurecida que eu dei Olha que o Ferrari Parabéns Que legal essa Ferrari Vou dar uma escurecida nela assim Nossa, ficou nave, hein Pô, dá até cor do neon, mano Ah, não, não Ferrari com neon não dá, galera Pena que quando você, tipo Vai selecionar a cor A câmera mexe junto Mas podia ser um azulão assim, hein Não vou não Ferrari Meu Deus, tem como deixar piscando Não, não, não Ferrari não merece Não, eu adoro, né Uma Ferrari, não Não combina Tem as placas Tem como trocar até a placa aqui do carro, galera Estilo, deixa eu ver A gente já tá mudando ali Só tem um estilo só Não é uma placa muito estilosa, né Vou colocar aqui o nome do canal Pra você não se confundir Vai que você acha que você tá no canal errado, né Olha, até o próprio corretor Ele fica me zoando Escreveu Balofo Acho que vou ter que banir o corretor Ok, já pintamos aqui A estufa é bem bonitinha aqui, hein Bem legal Legal que pintaram errado a parede ali Tem uma tinta azul ali Ok, vamos sair Beleza, a mulher já ficou bem mais feliz ali Body Shop Meu, tem como tunar tudo aqui Isso que é legal de gravar pela primeira vez Olha, vai abrir outra oficina ali Body Shop Maravilha Que jogo da hora Essa empresa tem vários jogos assim De carros brasileiros que não tem Mas de carros americanos De carros lá do... Sound Mano, olha que oficina da hora Não vou nem falar Quem é como meu canal sabe Que eu vou falar que é o meu sonho Então você não desce E é Eu tenho vários sonhos, galera Sonha que é gostoso E também trabalhe pra alcançar seus sonhos também Não vai só trabalhando pra não alcançar nada Mas aqui a oficina é legal E os gráficos são São bem legais Aqui é o para-choque Então vamos ver quais são as opções Olha, tem até um Um lipezinho Deixa eu colocar aqui mais um Pra vocês verem Olha, tem até uma parada já Pra empurrar Sei lá que você quer empurrar a porta Depois da sua ex Se você quer estourar tudo Não faça isso, pelo amor de Deus Tô brincando Tá esse negócio de ex É brincadeira Mas da sua grana É também Chama a quebra-mato isso aí, né É, eu vou colocar uma saiazinha dessa Ok, seleciona A senhora Beloto falou Ah, mano Essas brincadeiras aí de sogra Mas não é da sogra Eu tô falando da sua sogra Não da minha Eu amo a minha sogra Tem como ali trocar a parada ali atrás Vou deixar um desse aqui assim, ó Tem as saias laterais também Ó Ó, ó, ó Tem até o parabarro Colocou um parabarro ali atrás do pneu Vou pegar esse Eu sei que não Essa coisa Essa saia aqui não mudou tanta coisa assim O pessoal deve estar falando Nossa, Beloto, tá vendo alguma mudança? Eu tô vendo Capozão Mano, não Não, não Não parece um Célica de frente? Isso aqui é pro pessoal que não quer arranhar o carro na viagem Pra pedra não bater Não, vai se encapou mesmo assim Mas tem como colocar o scoop de teto Famosa saída de ar Pra você que solta uma bufa E não ficar aquele fedor lá dentro E a gata não achar você um porco E também esse rack de teto Pra levar a prancha de surf E cooler pra praia Caramba, galera A gente colocou ali, ó Ali dentro Tem um copo ali Não é um copo É um giroflex Que vira um carro da patrulha Ih, tem um carro da patrulha mesmo, mano Ó o táxi Dá pra virar táxi também Ah, agora virou patrulha completa Patrulha canina Donald Ferrari não precisa disso Já chama atenção demais Ah, um aerofólio Acho que ia cair bem Ah, ia cair bem um aerofólio, hein Olha isso Meu Deus Vamos ver esse aqui Esse aqui, vai Eu sei que vocês vão me julgar Falar que Ferrari não vai aerofólio Tem que trocar até a roda Olha Olha só, mano Um rodão melhor que o outro Tudo bem que eu deixei uma cor escura Vamos ver esse aqui Meu Deus Tem que trocar o volante também do carro? Tem que abrir por... Ah, que da hora, mano Nossa, que da hora Pera aí Tem que abrir o porta-malas também? Gente do céu Tô impressionado com esse jogo Mano, o jogo nem começou Já tá muito bom Ó, mas esse porta-malas é grande Essa Ferrari, hein, galera Acho que caem umas quatro pessoas dentro Mas você não vai pôr, né Pelo amor de Deus Aqui, vamos trocar o volantão, ó Volantão original Aí o cara coloca um volante de drift Eu acho estranho Mas eu vou fazer isso Porque eu sou estranho Meu Deus Tem que colocar som no porta-malas? É isso? Olha o caixão com grave Imagina um caixão mesmo Batendo som nele Será que alguém já montou Um som no caixão? Enfim Mas só Tem uns dois subwoofers Tem um módulo Olha isso São dois módulos Dois subwoofers E dois invertidos Mano, me senti no nitro de fora Espedindo o negócio de dois agora Nostalgia do Play 2 bateu forte Temos dois galões de nitro Dois Duas telas ali Tocando sei lá o que Um barões da pisadinha Nossa, meu Deus do céu Olha quanto som, mano Quanto módulo Esse treme, mano Esse aqui Você não gosta do seu vizinho? Esse é o tipo de pessoa Que você não pode não gostar Se o seu vizinho tem isso Você briga com ele E você não gosta dele É bom você gostar Porque se ele ligar isso aqui de manhã Sua casa vai tremer Então seja legal com seus vizinhos E um monte de mala Esse aqui Não Tem que colocar dois nitros Caixa de ferramenta Caso quebre a tua Ferrari Coisa que não vai acontecer Isso aí é pra quebrar Pra arrumar os maré Que vai parar na pista Vai ser gentil E arrumar o carro das pessoas Ou diamante É dólar? Bom, vamos colocar o som Mais espalhafatoso que tem No caso é esse aqui Então vamos embora Tem como trocar até a pinça ali Colocar, deixar a pinça Outra cor, né? Tem essa amarela pra dar uma combinada Combina com nada Mas tudo bem E é isso Dá pra abrir o motor também? Pô Mano do céu Olha o nível de detalhe Gente, esse jogo Eu acho que não tem 100 mega É muito levinho Olha, tem como ter ligado até o farol Liga o LED ali Vou botar com o porta-malo aberto Olha o LEDzão funcionando Olha lá o porta-malo aberto Tocando isso Olha lá o sonzeiro A mina da concessão agora Já tá até dançando ali Porque é uma JBL ambulante Aqui também Aqui daria também pra O que é esse reboque aqui? Eita! Olha o barangolinho ali, mano Vai rebocar uma carreira Olha que... Ah, mano Não, não Vamos dirigir Temos aqui como Saída a concessionária Pelo jeito Tem mansões Postos de gasolina Casas Vamos pra esse primeiro aqui Eu já tô ansioso Não tem multiplayer? Tá em desenvolvimento Meu Deus Vai sair com o porta-malas Vai estourar tudo aí, gente Ah, tem que tomar cuidado Muito ruim o porta-malas ali, não Ficou bonito, mas Deu uma exagerada Donos de Ferrari que estão me assistindo, né? Não façam isso no porta-malas Num somzão, assim Porque Primeiro que não vai dar certo Mano, olha que lindo esse jogo Tem um botão aqui do lado Engine start-stop Ligamos, beleza O jogo é tão complexo Que dá pra dar seta Por que não tá dando seta a Ferrari? Tá, tem como dar seta pra esquerda Cadê o ícone? Ah, aqui, ó Eu tenho o celular Olha o que... Nossa, o Peugeot passando ali com a... Ixi, meu Deus Fez um drift ali passando com um caiaque em cima ali Tem como você abrir as portas Por exemplo, lá Olha o que dá pra fazer Você no meio da rua dá pra você abrir o somzão Toca o forró Pra galera toda debochar legal Não sei se é assim que fala Mas eu vi isso num meme E o mais legal dessa Ferrari Que eu peguei ela Por que que eu peguei ela? Porque se você clicar no meio O teto abre Abaixa e levanta, mano Tem Forza Horizon que não faz isso E esse jogo aqui Grátis de Android faz Olha esse rebaixado Tem o que? Low Nossa, mano Tem como deixar a suspensão no máximo aqui Alto, né? Suspensão a ar Que chama? Meu irmão teve uma loja de suspensão a ar Tem como tirar foto Olha que da hora, mano Tem como tirar foto Tem até o modo drone Mano, o Forza Horizon não tem muitas opções Tem drone no Forza Mas olha isso Um jogo de Android, velho O que dá pra fazer com o jogo de Android? Dirigir pro lado Olha isso, mano Tem como você dar uma pilotada no drone Tem até o sinal da Viva ali no cantinho Que dá pra fazer Olha, até cabem pra primeira pessoa Gente, é um simulador completo de drone Dá pra você brincar de DJI aqui no negócio É uma marca de drone Pra quem não conhece Olha, ele vai perdendo o sinal Quando você vai não se aproximando mais do carro Ixi, tem É perigoso esse negócio de drone ali com o aeroporto Até, ó Sumiu o barco ali que eu ia mostrar E o reboque Que eu não sei como é que reboca os outros aqui Não tenho a menor ideia Ah, liguei as luzes, galera Deixa eu tirar o celular daqui Pera aí Olha, mano Ledzão bonito pra caramba Olha só a lateral Tudo lindo, demais Pisca alerta Ok, hein Nossa, tem como mudar a câmera em primeira pessoa Olha Tapetão que você compra de 50 reais Multimídia Dá pra dar um rolê Ah, agora melhorou Dá pra ver o banco caramelo aqui Pô, lindo pra caramba esse jogo Lindo pra caramba A interna já com multifuncional ali Um Netflix pra você assistir ali Com o carro parado E você seguro dentro da garagem Opa, tô com a Ivete Sangala ali Qualquer coisa Dá pra colocar Pô, bonita a interna do carro Deixa eu dar uma olhada aqui Olha só as câmeras, mano Nossa, nossa A Ferrari ficou linda A rebaixada assim Olha só, mano Olha o style Você já comentou Sua nota pra Ferrari De 0 a 10 Se ficou legal ou não Os balão voando ali no canto Já comenta muito Comenta também se você quer outros jogos aí Dessa empresa Porque eu nem acabo Meu Deus S10 ali Ficou impressionada com a Ferrari Acabou estourando ali, ó No meio fio Beleza, vamos dar um pião então Vamos dar um pião Eu quero ver como é que é desse mapa Mano, o seu mapa é muito grande Tem um monte de gente na rua Solta o nitro Nossa, o nitro Solta o nitro Oi, fica de novo Mano, que jogo é esse? Ali, ó Tem a gasolina Tá acabando ali no cantinho Pelo jeito a gasolina acaba Porque ela tá acabando mesmo Nossa, que grande Meu Deus, tem um Cristo Redentor Não Não, tá zoando Tá zoando, não É o Cristo Redentor Ah, não É o moinho, mano Vamos ver as mansões também Pra fazer mansão Eu vou tunar outro carro Não vou ficar só com a Ferrari não Que eu quis mostrar o teto abaixando Com outro carro que dá Eu vou pegar uma Ah, uma Lamborghini Vai, uma Lamborghini Pra começar Vamos ver como é que é ela Olha, peraí Ó, mano Cabe uma mochila só aí Motorzão Ó, olha essa porta, galera Que isso Vamos botar aqui pra abrir também Olha que lindão, mano Vamos com a porta aberta mesmo É assim que a gente é Vamos ver o que tem de para-choque aqui nela Quero dar aquela tunada Nossa, tá Meu Deus, parece uns dentinhos assim É, definitivamente Eu acho que eu não vou poder tunar tanto assim A Lamborghini Porque senão vai ficar feio Mano, quem que coloca esse monte de holofote aqui, véi Mentira Pera, deixa eu tirar essas portas aqui Não, abaixa aí Ninguém entendeu nada Porque eu coloquei uma bicicleta ali Nas opções aqui Eu achei que todo carro fosse a mesma opção Mas cada carro é de um jeito Táxi Tem como colocar de esquiar ali, né Você esquia bastante no Brasil Tem uma bike pra pôr Tem aquela paradinha em cima aqui É um bagageiro, né Vamos ver como é que é Ó A frente Cheia de luz Um carro iluminado Olha, esse aqui tem até o step em cima Fazer logo aquele rally Tem logo a bike em cima Pra o pessoal ficar esperto Um aerofóliozinho assim É simples Coisa mais discreta assim, galera E um rodão Ó, agora dá pra ver as opções de roda, hein Caramba Eu quero ver E agora? A Lamborghini não tem Não tem porta-mala Será que eles vão colocar alguma coisa Tipo um, sei lá Uma mala Mentira Botaram a JBL ali É o tamanho suficiente ali Olha o tamanho desse porta-mala Não cabe em nada Deve colocar um som O que que coloca o som na frente assim, tá ligado? Eu imagino o cara colocando o som na frente Abrindo É uma caixa de som ambulante Essa aqui é a mais plausível Olha lá E agora a cor dela Colocar uma amarela Por que eu sou desses? Nossa, galera Muito obrigado por esse jogo aqui, hein Gostei muito Vai um neonzão azul também? Eu quero, vai assim Ficou da hora Comenta aí E agora onde que a gente vai pra esse somzão? Vamos pra mansão, né, galera Tem que chegar na mansão como? Estourando Vamos ligar aqui Ligar Tem como dar um pião? Sair da casa? Meu Deus O portão automático Minha casa não faz isso Olha que da hora essa entrada, mano Olha a entrada da mansão do rapaz Ai, ai, ai Que chama casa Pô, será que dá pra fazer um Roman aqui, ó Pular no barco ali, ó Vou tentar, galera Pular Não deu muito certo Motor danificado E agora? Ih, zoou Vou ter que chamar o Tião Caramba, tô vendo aqui Dá pra controlar várias coisas do jogo Modo dia e noite Dá pra colocar de noite, de dia Ciclo Então, câmbio manual O bom aqui é que o carro deu ruim O legal é que esse jogo Ele é totalmente mundo aberto Tipo assim A gente spawna na mansão Mas você viu que dá pra sair Dá pra dar um pião Deixa eu ver aqui Olha que mansão Será que dá pra entrar? Não Dá pra entrar, será? Será que dá? Não, eu tava querendo demais já, né? Pô, ia ser legal Numa próxima atualização Se desse pra entrar na mansão Dar um pião Ver qual é que é Tem como entrar aqui Ué, cadê a piscina da mansão, mano? Que mansão é essa? Não tem piscina Eu vim com a bike Já louco pra dar um tibu na piscina Tudo a ver, né? Olha o carro é massa Meu Deus O carro é massa mesmo Eu tô falando baixinho aqui Não, não é possível o carro é massa E cai o para-choque Caramba Pô, galera Esse jogo Não tá muito bom Esse jogo pra ser verdade E pior que é verdade mesmo Tem uma saída pra cá Tem lá o lago Que eu falei pra vocês Será que se a gente estourar no barco Ele estoura? Vamos ver Eu tô com um negócio de barco hoje, né? Deu super certo A bicicleta entrou no barco O barqueiro já pegou a bike pra ele Ainda vou mostrar as outras localizações Só que é o seguinte Legal que não precisa pagar nada, mano O carro, você faz tudo de graça aqui Vamos pegar uma Audi R8 Vamos colocar aqui um buné nela Colocar uma paradinha ali pra rebocarem Uma saia aqui assim, bom A roda mais da hora é essa aqui, mano Mas eu vou pegar essa só pra diferenciar Que eu sei que a galera vai falar Ah, você só põe as mesmas coisas Aliás, eu nem vi como é que tá Olha, só abre só a tampa ali, mano Meu Deus, que jogo bem feito do céu Vou abrir aqui Vamos ver se dá pra colocar também Se ele coloca as mesmas... Ah, é Coloca joias Vamos diferenciar Vamos colocar um dinheiro Quer saber? Eu vou diferenciar nesse sentido também Vou logo lançar uma viatura Já pra prender todo mundo já O dinheiro tá aí dentro Tá prendido já Vai logo um azulão assim, ó Ah, deixar no como? Oh, oh Nossa, agora ficou um pique viatura Meu Deus do céu O que eu fiz? Nunca fiz um carro tão bonito assim Gente do céu Se mexer mais estraga Deixa assim Nunca montei um carro tão bonito na minha vida Olha, caramba Então vamos pra outros lugares aqui Vamos lá Tem um posto de gasolina Que pelo jeito dá pra abastecer o carro Vamos ver como é que é Vai com tudo aberto Mas fala sério Você tá gostando também Você ficou até o final Nem acabou ainda Eu tô adorando Eu quero ver como é que é Essa parada de abastecer Porque aparece ele sobre O tanque está cheio Eu acho que o tanque deve acabar E você deve querer abastecer Alguma coisa Ah, ó Falei que dá pra abastecer? Olha que da hora, mano Tem como você parar aqui Abastecer Entrar na loja de conveniência Essa Audi R8 Tá muito forte, galera Nossa, que lindo Tem prédio pra... Olha, meu... Ah, galera Não, eu vou ter que fazer série desse jogo Eu vou ter que fazer vários vídeos Vou ter que fazer série dos jogos dessa empresa Já entra aqui na conveniência Eu compro um salgado Deixa eu ver como tá por dentro a câmera aqui Ó Só na patrulha, galera Se liga Meu notebook ali pra ver os meliantes Onde estão Agora sim Vamos atrás dos caras Ó Ó a câmera, mano Que da hora Pô, tem umas casas Olha que da hora, mano Eu só tô falando da hora, né Mas imagina a gente poder comprar E entrar nessas casas Essa é uma atualização muito boa Vou tentar entrar em contato com o desenvolvedor Pra colocar umas corridas, né Colocar mais algumas coisas Porque o multiplayer ia ser legal Assim, interação e gráfico com o carro Tá perfeito, cara Tá muito bonito Ó, mano Balança antena Meu Deus, eu tô apaixonado por esse jogo Deixa eu ver se consigo entrar na firma aqui Ih, acho que não dá não, hein, galera Olha, cai para-choque Cai tudo Dá pra entrar com drones nos lugares, será? Ah, dá pra entrar Ó, dá pra gente conhecer os lugares secretos aqui do jogo Que da hora Aqui é um aeroporto Ah, dá pra entrar no aeroporto, caramba Olha ali, ó A gente vai perder o sinal Bom, vai virar uma série Comenta muito quais casas vocês querem mais Quais outros jogos dessa empresa Manda pra todos os seus amigos Que não conheciam essa dica valiosa Desse jogo grátis, leve E muito bem feito E agora tem mais dois vídeos Pra vocês fazerem maratona pelo outro place O que que é? Assistir um vídeo atrás do outro Pra ficar mais feliz Passar de ano Pra as contas não chegar aí Pra você conseguir pagar Quer dizer, a conta vai chegar Mas pra você conseguir pagar as contas E vambora Tchau 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 Tchau